Olá pessoal, eu sou a Léo, seja bem-vindos ao meu Mundo Simplê. Hoje eu estou aqui para dar uma dica, suco de limão rápido. Antes dessa dica, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha. O suco é bem simples, mas não precisa se preocupar com os ingredientes, porque vai estar tudo na descrição desse vídeo, ok? Um limão inteiro, vamos só tirar uma pontinha, essa pontinha aqui, cortar ao meio, cortar de novo e no outro também. Não precisa faixar que esse suco vai amargar, que não vai. A gente vai tirar essa partinha aqui, ó, que costuma deixar amargo, desses dois lados. Esse é um suco que é para tomar na hora, se deixar na geladeira, por algumas horas, realmente ele amarga. Coloca o limão, um limão, aproximadamente um litro de água. Vamos bater um pouquinho. É rápido essa batida. O tanto que eu bati aqui foi o tempo real, eu não parei e bati de novo. Foi só isso mesmo. Vamos coar, voltar para a jarra. Fica até uma cor bonita. Coei, enxaguei o liquidificador, para não ficar nenhum restinho de casca de limão. Vou voltar o suco. Agora sim. Três colheres de açúcar. E vou colocar gelo, para ficar bem geladinho. Com esse calor, pensa num trembão, gente. Uma forminha de gelo é o suficiente para essa quantidade de um limão e um litro de água. A água já estava gelada também, que aí ajuda a ficar mais geladinho. Eu coloquei três colheres de açúcar, porque aqui eu gosto não muito doce. Se você prefere bem docinho, pode colocar mais, aí fica do seu gosto. Vou triturar mais um pouquinho. Nosso suco está pronto. Bem geladinho. Nosso suco está pronto. Vocês viram qual é rápido? É muito rápido e é muito gostoso. Geladinho, com esse calor. Gente, não deixam de fazer. É muito bom. Se você gostou dessa dica, se inscreva no nosso canal e deixe seu joinha. Até a próxima. Beijos.